Hoje é seu dia Boa noite, meu amor, e bem-vindo à sua festa. Estamos aqui, todos nós, para celebrar essa pessoa incrível que é você. Quero desejar para você muito amor, muita paz, muita luz, muita prosperidade. Todas as coisas boas que o universo pode trazer para você. Te amo muito, meu amor. Você realmente é o homem da minha vida. Tenha uma ótima noite. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, my lord, happy birthday to you. Oi, Dê. Passando aqui para dizer que você cinquentou. É, cinquenta anos de vida e de história. Dizer que eu te amo. Você é meu irmão predileto, preferido, o mais lindo. Que eu te amo muito. E o meu desejo é de mais cinquenta, sessenta anos de muita felicidade, de muita vitória, de muita bênção na sua vida. Te amo, te amo e te amo. Não vou me alongar, senão eu vou começar a chorar, tá bom? Beijo, fica com Deus. Te amo, parabéns. Anderson, nosso amigo, nosso afilhado, peraí. Feliz aniversário, olha onde nós estamos. No aeroporto, onde daqui a pouquinho tu vai estar, daqui a pouquinho não, daqui a um mês, por aí, tu vai estar indo viver uma nova vida. Feliz meio século de vida, feliz novo ciclo de vida, feliz mudança. Parabéns, Deus te abençoe e conte com a gente sempre. Beijo. Feliz aniversário. Parabéns. Deus te abençoe. Hello Anderson, it's Michael and Catherine calling from a chilly but sunny Canberra to wish you a happy 50th birthday, mate. Happy birthday, I hope you have a fabulous time. You're very lucky that Catherine didn't decide to start singing. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, dear Anderson. Happy birthday to you. Feliz aniversário Anderson, muitos anos de vida, que Deus te abençoe sempre, tá? Um abraço, parabéns pelo seu dia. Hi Anderson, feliz aniversário. Happy birthday and best wishes. I hope you have an amazing day. I'm looking forward to seeing you later in the year. And I can then give you a big birthday hug, man. Meu querido, são 30 anos, hein? Até quando será que eu vou te aguentar aqui no planeta? Saúde, autoconhecimento, humildade, força, coragem, gratidão. Muita paz e muita unicente, tá bom? Bye, bye. Feliz aniversário Anderson. Muita saúde. Prosperidade, meu filho. Sucesso. Felicidades. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário Anderson. Have a good day. Bye. Meu amigo maravilhoso, eu tô gravando esse vídeo aqui no meu galpão pra te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida, muita luz, muita inspiração, tudo de melhor na sua vida. Você é muito querido, amado e eu quero estar sempre do seu lado. Beijos e parabéns. Lindo, feliz aniversário. Deus te abençoe grandiosamente. Sabe que você é necessário e mora nos nossos corações. Felicidades, Anderson. Deus te abençoe. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário Anderson. From the Cluffs, all the way here in Brisbane. Hope you have a wonderful day. I was gonna sing happy birthday in Portuguese. Ah, Max, but the only words I know in Portuguese are swear words. I was gonna try and get a word in edge, but that's not fair. No. Have a wonderful night. We miss you. We love you. I can't wait to see you again. Ready? Sorry. Ready? Mua! Mua! Nós te amamos muito e nós quero te desejar que você seja muito, muito feliz. É sua vida toda. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário Anderson. Feliz aniversário Anderson. Eu acho que eu conheço Anderson há mais de 30 anos. Aliás, quando ele veio trabalhar no estúdio, eu acho que ele tinha menos de 18 anos. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ter contribuído de alguma forma nesse grande profissional que ele se tornou hoje. E também fico muito feliz de ele ter se tornado esse grande homem que é hoje também. Feliz aniversário, amigão! E um beijo no coração! G'day! Eu só queria dizer um feliz aniversário, Anderson. Tchau! Be beautiful people! Olá, Anderson! Um feliz aniversário, saúde, amor, paz e muita luz nessa vida. Continue sendo essa pessoa linda que és e trazendo alegria para todos que te rodeiam. Beijo no coração! Happy birthday! Oi, tudo bem, Anderson? Bom, te desejar parabéns e o melhor dos melhores, um novo ciclo, amor, felicidade, tudo de melhor que possa acontecer na sua vida é uma honra. Porque você é um profissional que eu admiro bastante, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e admirar ainda mais. Então eu desejo o que seja de melhor para a sua vida, para o seu amor, para a sua família, para todos aí que te cercam, tá bom? Um grande beijo e parabéns! Happy birthday, Anderson! Um, if I could speak even a lick of Brazilian, Portuguese, um, I would say it that way, but I can't, so. Happy birthday, and I hope you have an excellent 50th. I know Marx was amazing, so I'm sure he'll make it amazing for you. All right, all my love! Oi Anderson, passando pra te desejar um feliz aniversário Tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade Espero que o teu dia seja muito, muito especial Ao lado das pessoas que você ama Feliz aniversário, tá bom? Beijo Feliz aniversário Anderson We hope you have a great day Much love Bye Bye Oi Anderson, passando aqui pra te desejar que os 50 anos venha repleto de saúde, de paz, de amor e de realizações Grande beijo Um beijo Meu amor Anderson Bueno Este cara que deixa todas nós mais belas Está fazendo aniversário E eu espero que você tenha um ciclo maravilhoso Que você tenha muitas bênçãos na sua vida Além do que você já teve Você é merecedor de tudo isso Um cara correto, incrível, competente, talentoso Bom de verdade, um coração demais Então, meu amor, vamos comemorar juntos E também um beijo feliz, feliz, feliz aniversário de Alemanha We want you to get the tickets in Bernstein And many, many happy returns Love you love, sweetie Salve, meu chará Anderson Bueno Quero te desejar os parabéns Nessa data aí muito especial Foi um prazer exato de conhecer Logo no início de uma retomada do Paiol Enfim, você é uma pessoa muito importante nas nossas vidas Fez parte dessa história e vamos fazer valer E que você tenha um excelente aniversário aqui Onde você iniciou um projeto pra gente Se Deus quiser, retomaremos E você é um cara muito especial Que você suba, que você brilhe Fique com Deus Um bom aniversário aqui no Paiol Beijo pra você Anderson, esse é o seu dia Então, eu só quero desejar você um muito feliz aniversário Espero que você se tratasse como o rei que você merece E eu não posso esperar para ver você novamente No nosso solo Feliz aniversário, handsome boy Meu querido amigo Anderson Quando a gente não tem você em casa A gente vai o que? De Golden Hour Pra dar uma melhorada, né? E brincadeiras à parte Sim, você literalmente deixa a gente mais linda Mas eu me sinto mais linda porque eu sou sua amiga E porque você alimenta os meus sonhos Que a gente possa nos alimentar ainda por muitos anos Tá bom? De sonhos Te amo, parabéns 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 Que te amo Beijo Feliz aniversário Feliz aniversário Anderson Super beijo da Renata Brás Anderson Parabéns Desejo toda felicidade pra você Desejo toda felicidade pra você Muita saúde Muito sucesso nessa nova fase Uma ótima viagem E um feliz aniversário pra você Precisar, estamos aqui Um beijo, meu amigo Feliz aniversário Anderson Você tem um momento maravilhoso Feliz aniversário Feliz aniversário, mate Saúde Anderson Bueno É o nome dele Anderson, meu amor Tô passando aqui pra te desejar Um feliz aniversário Você sabe o tanto que eu te amo Eu amo quando você Pega nesse rostinho E deixa ele mais lindo Do que ele já é E a gente tá juntinha Há tanto tempo, né Vamos continuar Pela vida fora Beijo, te amo Um feliz aniversário Parabéns Anderson, querido Parabéns Parabéns Eu te iluminei muito, meu querido A gente te ama Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Que vem mais 50 anos Gente, a saúde De muito amor Tá bom Teu sobrinho tá aqui, ó Que saudade de você E eu também Muito, muito, muito Parabéns Parabéns How you doing, Anderson? Um, I just wanted to wish you a very happy birthday for your 50th that's coming up Um, that's gotta be very exciting for you Because Uncle Mark's got some wonderful things playing for you Um, just wanna wish you the best and have a great day We'll see you when you're back in Australia It'll be great to have you on our shores, Uncle See you later, bye Oi Anderson, boa tarde É, a gente tá vindo aqui Por meio de vídeo Te desejar um feliz aniversário E que seu dia seja muito especial É isso aí, Anderson Cara, foi um grande prazer ter te conhecido aqui em Santa Catarina Por meio do Mark Uma pessoa incrível Feliz aniversário Tudo de bom Sucesso Paz e saúde, meu amigo Hey Anderson, it's Anne from Australia Just wishing you a happy 50th birthday You know, can't say over 25 Can't wait to see you when you come to Australia next Love ya Feliz aniversário, Chef Gato Tudo de melhor na sua vida Muito amor Muita felicidade Muita prosperidade Muita saúde Muita paciência também Precisamos, né Te desejo tudo de melhor Um super beijo Te amo Que possamos ter muitos encontros Feliz aniversário, Anderson Espero que tenha um maravilhoso dia Alô, você, senhor Anderson Bueno Olha eu aqui Claro que eu não poderia faltar nessa data especial Passando pra desejar um feliz aniversário Muita saúde Muitas energias positivas E claro, muito dinheiro Lá se vão 10 anos de amizade Tenho total carinho e admiração por você Continua esse cara incrível que você é Aproveita muito o seu dia Virginiana, né Feliz aniversário Vai Oi Anderson, tudo bem? Estamos aqui pra desejar a você Um feliz aniversário Que os seus sonhos se realizem E a sua turma tá aqui No teatro como você gosta Desejando pra você Um feliz aniversário Né, turma? É Feliz aniversário Feliz aniversário Aê 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 Anderson, querido Passando aqui pra te desejar Um excelente ano Parabéns aí Por essa data muito especial É Que você fique aí Curtindo muito esse teu dia E principalmente Esse teu ano que vem pela frente Que vai ser cheio de alegria Cheio de coisa boa Tá bom? Sabe que eu sou seu fã E fica aqui um abraço Muito carinhoso pra você Tá bom? Um beijo grande Parabéns Anderson, meu amor Passando pra te desejar Um feliz aniversário Muita prosperidade É Morrendo de saudade Um grande beijo no coração Mua Olá Feliz aniversário Anderson Espero que você tenha um maravilhoso dia É um grande milestone Saúde Tchau Anderson, feliz aniversário Que a sua nova volta ao sol Venha abençoada De prosperidade Abundância Saúde E claro Dinheirinho no bolso Que é sempre importante Não é? Um beijo grande No seu coração Viu? Que Deus te abençoe muito Feliz aniversário Feliz aniversário Have a wonderful day Olá Tudo bem? Passando pra desejar Feliz aniversário Pra você Esse ser iluminado Querido Amado por todos Você é extremamente especial Merece o melhor em tudo Na sua vida Sempre Obrigada pela companhia De tantos anos E felicidade pra você Hoje sempre Meu amigo Grande beijo Feliz Nova década Tchau Feliz Feliz Dundee 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 Olá meu querido Passando aqui Pra te desejar Um feliz aniversário Muitas felicidades Muita prosperidade Muita saúde Que sua vida Seja repleta De realizações Um grande beijo Da Mel Hey you beautiful man Just popping in Do Wish you a happy 50th I wish I was there Probably wake you up With breakfast in bed And a walk down the beach But I'm sure Mark Will probably do that With you anyway 50 You're getting old Mate Anyway darling Have a beautiful day Happy birthday Anderson Love you Anderson Amigo querido O mundo nos mil Mark deu a volta no mundo Pra gente poder ficar amigos Tenho muito orgulho de ser tua amiga Quero te desejar Uma linda entrada No 50 60 70 80 90 E que Essa seja só Metade da tua jornada de vida Com muita saúde Muita alegria Muita coisa boa Obrigada por todo o bem Que tu faz pelas pessoas Tu é uma pessoa maravilhosa E eu sou muito feliz De ser tua amiga Um beijo meu amigo Felicidades e saúde Vida longa Parabéns pra você Anderson Nós estamos com saudades Parabéns Anderson Muitas felicidades Nós amamos você Você é uma pessoa Muito especial na nossa vida Que você tenha muitos anos E anos de felicidade Conquista Sucesso A gente vai Dar parabéns Parabéns pra ti Anderson Parabéns meu querido A gente tá morrendo de saudades E a gente te ama E a gente quer que você tenha O dia mais feliz do ano Um beijo enorme pra você Um beijão enorme Amamos você Obrigado por fazer parte Das nossas vidas Happy birthday Dearest Anderson Feliz aniversário Very happy birthday To you On your 50th birthday We hope that you're having A wonderful Wonderful day And your husband Your handsome Gorgeous husband Mark Is spoiling you I'm sure that he is We're very much Looking forward To having you back On the island In a very short time And yes Please take care of yourself Our regards to Your family And big kisses To you And to Mark Meu querido Anderson Bueno Eu quero te desejar Um feliz aniversário Um feliz ano novo Na verdade E que essa sua nova volta Em torno do sol Seja brilhante Plena de amor Plena de bons encontros E de muita arte Que eu sei que é isso Que o seu coração vibra Arte Obrigada por ser Quem você é Obrigada por me permitir Fazer a parte da sua vida E comemorar com você Mais um ano dela Feliz aniversário Meu amor Beijo Quero deixar aqui Um beijo muito especial Para você Anderson Um feliz aniversário Que esse ano novo Seja tão incrível Tão maravilhoso Tão espetacular Como você é Que ele seja realmente Um ano novo Cheio de coisas incríveis Um beijo Oi Anderson Feliz aniversário Espero que você tenha um momento maravilhoso E espero que o Marks faça o seu jeito Um beijo de desejos De Gail e eu Oi eu Passando aqui De cara lavada Uma coisa bem água e sabão Para te desejar Um feliz aniversário E para te agradecer Eu acho que você já está acostumado Em todos os seus aniversários Eu venho aqui reforçar O quão eu sou grata Pelas oportunidades Que você me deu Por ter acreditado No meu trabalho E ter investido em mim Na sua equipe Eu com certeza Aprendi sobre ética Pontualidade Limpeza e organização O que eu tenho certeza Que me fez Uma profissional Muito mais completa Espero poder dividir A vida E os trabalhos Por muitos anos mais Com você Espero que você esteja Gostando da sua festa Não posso esperar Para te dar um abraço Beijo grande E feliz aniversário Dear Anderson Even though we have not Physically met I feel as if I've known you forever Through Mark I want to wish you A very very happy 50th Have an amazing day I'm sure Mark Will spoil you rotten Hopefully we can meet you When you guys come back home Have an amazing day buddy Gatíssimo Passando aqui Para te desejar Meus parabéns Toda a felicidade do mundo Dizer o quanto você é especial O quanto eu te admiro E obrigada por ser você Te amo Feliz vida Oi tio Tudo bem? Queria te desejar Um feliz aniversário Tudo de bom nessa vida Desculpa Não consegui comparecer Pois tá um pouquinho corrido Mas você sabe Que eu te amo Tá bom? Tenha um grande dia Feliz aniversário Oi Bueners Sou aqui para te desejar Um feliz aniversário Que esse ano Seja de muito sucesso Na sua carreira Na sua vida Pessoal Em todos os aspectos Que venham muitos jobs Muitas makes Para fazer Um beijo Feliz aniversário Feliz aniversário Hey Anderson We hope you have An amazing birthday On behalf of both of us Happy birthday Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Tchau Anderson Tudo bem? Feliz aniversário Tá? Anderson Parabéns por meia centenária De vida É uma honra Fazer parte Da sua história Nos últimos 18 anos E obrigado por você Fazer parte Dos momentos Inesquecíveis Da nossa vida Como o nosso casamento Meio da Rita E do nascimento Da Clara e Matheus Você sempre terá Um cantinho especial No nosso coração Parabéns Anderson Por seu aniversário Feliz aniversário Bom dia Anderson Querido, maravilhoso Tenho tanta saudade De você amigo Me contaram Que esse aniversário Tá chegando Então tá passando Pra dizer Feliz aniversário Tenho muita saudade Em breve Tá matando essa saudade Porque eu fiquei sabendo Que você veio pra Los Angeles Pra ficar alguns dias Aqui comigo Tô aqui em Santa Mônica Tá bem ventando hoje Mas passando pra dizer Feliz aniversário Que você é incrível Que eu te amo muito E que tem Mora nesse coraçãozinho Meu aqui Bruna Te amo E que eu Tô te esperando em Los Angeles Tá bom? Beijo Feliz aniversário Beijo Hoje é o seu dia Curta com a luz Feliz aniversário Muito obrigada Por ter ajudado A fazer tudo isso Acontecer na minha vida Muito obrigado Por estar Desde o primeiro momento Me dando a mão Me dando apoio Me dando coragem Pra poder fazer Essa guinada linda Que agora Estou colhendo os frutos Sim Quinze anos depois Da nossa guinada De Nani Pima Sobre o meu casamento Queria muito estar aí Pra te dar um beijo Tô emocionada Vindo de um show lindo Aqui de Salvador E quero que Deus Te dê muito Em um dobro Que você merece muito 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 Porque você é muito querido Você é muito digno Você é muito amado Você é muito decente Você é uma pessoa Que conecta com a gente Faço uso aqui Das palavras de Mônica Martelli Tem pessoas que Esbarram na gente Na vida E você não Você veio pra ficar Parabéns Felicidades E que sua vida Sabe Seja isso Eterno Acontecimento De coisas boas Maravilhosas Que você inspira Transpira E encoraja Te amo Muito obrigado amigo Beijo Anderson Bueno Boa noite Estou muito feliz Pela presença de todos Para paralisar o meu filho Entre todos os troféus Os melhores foram meus filhos E o Anderson mais velho No momento só tenho gratidão A Deus e a ele pela pessoa que se tornou Parabéns pra você Ui, não lembro, não lembro Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos Devia Amém